Olá amigos, olá amigas do canal Mildes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso quadro relembrando nossos artistas. E hoje vamos homenagear com muito carinho uma das grandes atrizes do Brasil. A querida Ioná Magalhães. Ioná Magalhães Gonçalves Mendes da Costa. Nasceu no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 1935. E faleceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 2015. Hoje fazendo exatos 7 anos do seu falecimento. Uma grande atriz realmente. Ela começou sua carreira no rádio e TV Tupi em 1954. Fez grandes papéis na nossa TV. Ioná Magalhães nasceu no bairro suburbano de Lins de Vasconcelos. Na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos destacar alguns de seus grandes trabalhos na TV. Claro, o grande teatro Tupi, como eu já falei. Ela começou no rádio e TV. Sara Mandaia, Os Imigrantes. Um dos seus papéis, que são um dos meus preferidos. Roque Santeiro, onde ela fez Matilde. Grande Sertão Veredas. Tieta, também outro papel marcante, onde ela fez A Tonha. Despedida de Solteiro. Engraçadinha. A Próxima Vítima. Fez participações no Zorra Total. Senhora do Destino. Carga Pesada. Tapas e Beijos. E seu último trabalho em Sangue Bom. Algumas participações no cinema. E uma dezena de peças teatrais. Mas dedicou realmente seu trabalho à TV. Infelizmente, Ionar Magalhães faleceu no Rio de Janeiro na manhã, dia 20 de outubro de 2015. Aos 80 anos de idade. Ionar estava internada desde o dia 18 de setembro, na Casa de Saúde São José, no Maitá, zona sul do Rio de Janeiro. O hospital informou, na época, que no dia que deu entrada na unidade, a atriz foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. Após o procedimento, ela foi internada na UTI, mas apresentou um sepsis pós-operatório, devido à debilidade natural do organismo causada pela idade avançada, que a levou ao falecimento às 10 horas e 5 minutos da manhã, do dia 20 de outubro de 2015. E perdimos uma das grandes atrizes do nosso Brasil. Ionar foi cremada no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio. Grande Ionar Magalhães. E seu quadro relembrando nossos artistas, do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri